E aí, amantes de jogos, tudo bem? Eu sou o Amador e hoje eu convido você a conhecer o jogo Avenil. Um jogo lançado no Brasil pela Paper Games, dos artistas Elif Svensson e Christian Amundsen. Um jogo para 1 a 10 jogadores, com um tempo estimado de 15 minutos e a idade indicativa é de 14 anos, sendo que lá fora no BGG saiu para 8. E eu acho que dá para você introduzir realmente crianças de 8 anos a partir de 8 anos para esse jogo. Ela pode ter um pouquinho de dificuldade no começo, mas rapidamente eu acho que consegue entender. E o objetivo do jogo qual é? Você precisa no seu bloquinho traçar estradas de modo que liguem as uvas às suas fazendas, as fazendas que estão pontuando naquela rodada. E para ganhar alguns pontos extras também ligar uvas da mesma cor ao castelo. Então uvas roxas com castelo roxo ou uvas verdes com castelo verde. De modo que você ganhasse uma pontuação maior e com isso você terminar o jogo como vencedor. O jogo consiste, um jogador vai abrir as cartas de fazenda a cada rodada, indicando que aquela fazenda, que no caso a fazenda B, é a fazenda que vai pontuar. Então o jogador já preenche aqui no primeiro espaço que é a fazenda B que vai pontuar o final da rodada. Aí o jogador vira a primeira carta de estrada e é de número 5 e é uma reta. Então aqui embaixo você tem, você sabendo o número você não precisa nem ver propriamente porque no próprio bloco já te traz aqui as dicas. Então a carta 5 ela é uma estrada reta. Então eu fiz aqui meu primeiro traço aqui nesse espaço. Então depois vem uma outra carta reta de número 5. Então eu fiz aqui traçando já em direção a fazenda B. Então eu já estou tentando ligar aqui 3 uvas na fazenda B. Então abre mais uma. Então agora é um para baixo. Aí esse para baixo eu já fiz aqui ligando. Então agora eu já teria a minha fazenda ligada a essas 3 uvas. Então teria mais uma carta. Essa carta agora é para cima. Então eu fiz aqui já tentando fazer com que eu consiga fazer uma ligação para as uvas aqui de baixo. E eu tiro mais uma carta. E aí é uma carta para baixo que eu coloquei aqui e liguei essa uva. Então eu liguei 4 uvas até o momento nesta fazenda B. E aqui no momento em que você tira 4 cartas amarelas, a rodada termina, aquela rodada termina e cada jogador vai fazer a sua pontuação. Então você ganha 1 ponto para cada uva que esteja ligada à fazenda daquele momento. Como eu já identifiquei, eu tenho 4, eu marco os meus 4 pontos aqui. E aí então agora descartam-se essas cartas. E vamos começar uma nova rodada, aonde o jogador vai então abrir a nova carta de fazenda, que é a fazenda F. Então a próxima fazenda a ser pontuada vai ser a fazenda F. Então os jogadores já colocam aqui. E identificam onde é que está a fazenda F. A fazenda F está aqui. Então eu tenho que ir começando a traçar um caminho, de modo que se eu conseguir ligar essa fazenda a esse caminho, todas essas uvas, elas também vão pontuar nesta fazenda. E um detalhe, sempre que você vai pontuar para uma nova fazenda, a pontuação dessa fazenda tem que ser maior do que a pontuação anterior. Então eu não posso nem fazer 4 aqui, eu tenho que fazer 5 ou mais. Então você sempre tem que ir aumentando a quantidade de uvas interligadas naquela fazenda para que você marque a pontuação. Se por acaso para a fazenda F eu só conseguir fazer 4 ou menos pontos, eu não vou pontuar aqui, eu vou ganhar 0. E ao final da partida, quando tiverem as 5 rodadas concluídas, nós vamos fazer ainda a pontuação da quantidade de uvas roxas ligadas ao castelo roxo, as quantidades de uvas verdes ligadas ao castelo verde, fazemos a pontuação final e depois a gente ganha 5 pontos negativos por cada fazenda zerada. Então no caso aqui, se eu tiver uma fazenda, eu vou ganhar 5 pontos negativos, mas se eu tiver 2, eu ganho 10 pontos negativos. E aí eu vou reduzir bastante a minha pontuação final. Então você tem que tomar um cuidado muito grande e fazer um planejamento de modo a que você não faça pontos demais logo no começo, para que não dificulte, para que você dê continuidade nas suas estradas. E uma outra ação que você pode fazer na sua rodada, que o jogador pode fazer, quando abrir uma carta de estrada, se você não preencher aquela estrada no seu tabuleiro, você pode olhar, você vai pegar a próxima carta de fazenda, você vai olhar qual é a próxima carta de fazenda, volta ela para o lugar e aí você, já sabendo qual é a próxima, você consegue fazer um planejamento melhor. Então por exemplo, eu já sei que a próxima é a E, então se eu conseguir fazer uma ligação da F passando pela E e pegando aqui na B, eu vou fazer uma pontuação bem grande, tanto na F quanto na próxima. Então eu vou me planejando, vou tentar fazer aqui de um jeito que eu consiga, vamos dizer que eu pare aqui, eu faço só esse aqui, se eu fizer 3 pontos não me adianta, mas se eu fizer um traço por aqui, eu vou fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, aí já ficou bom, que é mais do que 4. E aí na próxima, como é a E, eu posso tentar fazer uma sequência para cá, aí eu ganho mais 2 pontos, eu consegui fazer essa interligação, então eu já tinha 7 aqui, 4 nessa daqui eu já vou para 11, e 12, 13. Então eu já ganho 13 pontos, então você tem que ir tentando fazer esse planejamento de modo a maximizar a sua pontuação. Então, Avenue é isso, é um jogo bem legal, bem divertido, vale a pena você conhecer, e não esqueçam de visitar a página do Clube BG para esse ou para outros jogos de seus interesses, e eu fico por aqui e aguardo vocês na nossa próxima aventura. Até lá!